O desafio de baixar os custos da produção de leite motivou um dia de campo em Tenente Portela, na região celeiro do estado. Fazer na propriedade a ração, com o milho armazenado no silo, investir em pastagens perenes e diversificar a renda com a venda de artesanato e a produção de alimento são algumas das alternativas apresentadas durante o dia de campo. O dia de campo sob produção leiteira reuniu um dia em Tenente Portela, produtores e autoridades na propriedade rural da família Assi, na localidade de Alto Alegre. Durante o dia de campo, foram apresentadas alternativas para redução de custos. Hoje estamos apresentando aqui na propriedade da Tânia de Atenar Assi, a secagem mais mais de grãos que têm o silo secador instalado, a qualidade do leite, a lei da pastagem, pastagem perene com foco em capim e prumim e também artesanato e produção de alimentos. A família produz uma grande gama de alimentos e isso está sendo valorizado nesse evento. Aqui, o que a gente tem para mostrar, então, para o pessoal, é uma mesa farta, uma mesa cheia de produtos da agricultura familiar que são produzidos e que foram feitos aqui pela família do seu Edmar e da dona Tânia Arrasio. A gente tem o melado, que é de fabricação artesanal aqui da propriedade, nós temos o salame, o pão caseiro, o pão de trigo, o pão de milho, a bolacha, a manteiga e uma diversidade de produtos da queixemia que o pessoal produz aqui na propriedade. A gente fez curso aqui na comunidade, do qual a proprietária, a Tânia, aprendeu conosco e aí ela já está fazendo uma renda extra para ajudar na propriedade. Eu já fiz umas 250 cuia. O pessoal procura, pede, eu posto as fotos, daí o pessoal pede, comenta, o jeito que quer, como gosta, daí eu vou fazendo. Você vende mais cuia para gremistas ou para colorados? Igual. Depende da fase do time, mas geralmente é igual. Depois, quando ela começou a fazer, eu falei, por que tu não posta mais gente? Vai ver, daí aumenta, tipo, você vai vender mais. Aí eu criei a conta dela no Face e no Insta. Aí quando ela faz, tira a foto e já posta. Tem dado certo? Tem. Muita gente já pede valor, daí já manda o tipo, como quer. O dia de campo também serviu para debater o controle do carrapato, que parasita o gado e pode transmitir a tristeza parasitária bovina. O objetivo final é chamar a atenção das pessoas que a produção leiteira é viável, trabalhando com cursos adequados e ainda valorizar o viver no rural. Então, essa questão do artesanato, a questão da produção de alimentos, a família preparou uma mesa muito farta de alimentos, que se você vai comprar no mercado hoje, tranquilamente, dá R$ 2.000,00 por mês. Então, isso tem que ser valorizado pelo agricultor familiar, pela sua família, quando pensa em sair do meio rural. Então, isso tem que ser valorizado pelo agricultor familiar.